Enquanto o Rafael está se conectando, gente, só queria falar que sim, durante esse estudo fizemos, levantamos os dados comparativos dos 100 maiores e-commerce do Brasil e a análise foi feita em 100 das maiores lojas online do Brasil. Então, vamos ver como está o cenário do e-commerce do Brasil agora, a partir desses dados. Esses análises fizemos, levantando os dados com as ferramentas da SEMrush de análise de tráfego, de Market Explorer e Brand Monitoring. Então, foi uma análise bem complexa. E o Rafael está aqui para nos ajudar com análise dos dados? Oi, Daria, tudo bem? Está me ouvindo bem? Oi, Rafael, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso evento de hoje. Estamos muito felizes que você está conosco. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Eu estou me sentindo um dinossauro aqui, porque a Cris falou que ela começou a trabalhar com digital em 2011. Eu falei, pô, eu comecei em 97. Aí fica feio até. Fica estranho. Então, mas isso que prometemos, né? Que vocês são os grandes nomes do mercado. Então, você que passou por tudo, por todos os momentos, todos os momentos do mercado e do cenário brasileiro, né? Nesse contexto. Eu acho que é bem legal. É, eu costumo brincar com os alunos, que hoje em dia tem muita gente que é preguiçosa, né? Vai na rede social, faz a pergunta e espera alguém usar o Google por ele. Eu falo, cara, eu sou da geração que escreveu a Wikipedia. Quando a gente chegou, não era mato. A gente plantou o mato. Era outro jogo. Isso aí. Isso é sim. Vamos lá. Bom, falando um pouquinho sobre a metodologia, antes de mostrar o material para vocês aqui, a gente decidiu usar o poder de pesquisa e de dados da SEMrush para fazer um retrato do mercado. Tirar uma fotografia de como o mercado está funcionando agora, no primeiro semestre de 2020. É lógico que tem distorções quando você faz um retrato das 100 maiores lojas, porque a gente está falando de um tráfego de quem tem branding, de quem tem marca criada, né? E isso gera alguma distorção. Mas a hora que você olha para as 100 maiores lojas do e-commerce brasileiro, você está pegando praticamente a totalidade do mercado. A gente vai ver alguns dados aí na pesquisa. Existem dezenas de milhares de lojas no Brasil e a maioria delas, mais de 90%, não faz mais do que mil pedidos por mês. Então, é um grande desafio você crescer no e-commerce. E aí, o que a gente quis fazer foi, vamos olhar para os benchmarks de mercado, vamos olhar para os principais players desse mercado no Brasil e entender como é que eles estão se comportando, né? Da onde vêm os resultados deles. É lógico que não é uma regra, né? Que o que se aplica para um vai se aplicar para todo mundo. Tem exceções. Na própria pesquisa, a gente vai ver uma exceção ali, no caso da Casas Bahia. Mas tem cenários que já são previsíveis. Então, também dá para a gente olhar para mercados de fora e entender como é que essa realidade vai chegar aqui no Brasil. Então, vamos lá para os dados. Deixa eu pegar aqui em ferramentas e compartilhar a tela com vocês. Acho que está chegando. Entrar em tela cheia. Tá, beleza. Dária, se por acaso der algum pau aí e a minha tela não estiver passando, você me avisa, porque eu estou em tela cheia aqui, tá? Tá. Não, por enquanto está ótimo. Gente, quem está no chat, por favor, mandem o que? Se vocês conseguem visualizar. Mas pode seguir, Rafael. Esse material vai para vocês, tá? O link já está disponível. O Eric já colocou ali no chat. O que eu vou fazer aqui são alguns comentários, algumas análises em cima do material que a gente levantou. e aí vocês vão receber esse relatório na íntegra. Por que a gente escolheu a SEMrush para fazer isso? Porque é uma das maiores bases de dados do mundo em termos de tráfego. A gente utiliza a SEMrush dentro da consultoria desde 2014, 15, sei lá. E com as novas funcionalidades da ferramenta, a gente podia tirar alguns outros dados aí que seriam úteis para o mercado. Aí fiz a proposta. O Eric abraçou a ideia e aí fizemos acontecer. Só para explicar um pouquinho de quem nós somos, a Web Estratégica é uma consultoria de marketing digital focada em geração de audiência. Então, a gente trabalha muito com estratégia de SEO para e-commerce, com criação de conteúdo para e-commerce e com gestão de mídia também para e-commerce. Um dos casos que a gente atende atualmente é o da Leroy Merlin. É um dos maiores e-commerces do Brasil. Ele aparece aqui no estudo. E aí tem N outros casos que a gente atendeu ao longo dos anos. Ferramentas que a gente utilizou dentro da SEMrush. Então, todo mundo que usa a ferramenta pode usar os mesmos recursos que a gente utilizou. Logicamente, o volume de trabalho aqui na coleta de dados foi muito grande, mas a ferramenta foi exatamente a mesma. As ferramentas de análise de tráfego, o Market Explorer, para comparação entre players do mesmo segmento, e o monitoramento de marca para entender as citações e a forma como as pessoas estão se referindo a cada uma dessas marcas. Então, vamos começar pelas tendências de tráfego para a gente ter dados de benchmark, dados comparativos. Gente, só para comentar, as perguntas que estiveram entrando no chat, no formato que eu estou aqui, eu não consigo visualizar, mas aí depois a gente bate um papo aí e eu tiro as dúvidas que aparecerem. Dados médios que a gente tirou somando as visitas dessas 100 maiores lojas. A gente pegou um período médio de um mês. Então, isso significa mais de 1 bilhão e 100 milhões de páginas vistas. Assim, não é um dado pequeno, não é uma amostra, é o dado total. O que a gente tem a partir daí? De fato, o universo mobile já é 70% da navegação no Brasil. A gente tinha até dois anos atrás ainda a discussão sobre mobile first, sobre se as pessoas efetivamente comprariam com o celular, se o e-commerce realmente seria funcional no celular, que a navegação mobile ia ultrapassar a navegação desktop, ela não só ultrapassou, como ela passou correndo que nem viu. Então, hoje, a gente tem 70% das visitas nestes 100 maiores sites. Por que é importante a gente destacar esse dado? Porque entra muito aqui o aplicativo de compras. Então, as grandes marcas, elas têm aplicativos, alguns desses aplicativos pagam o tráfego para esses usuários. Então, para quem é usuário, principalmente, de smartphone com pré-pago, ele não quer gastar os dados dele, porque ele paga por esse tráfego e para ele custa caro. Então, quando ele usa um aplicativo em que o lojista está pagando esse tráfego e ele navega de graça, isso, logicamente, acaba aumentando a chance disso se tornar uma compra. A gente tem uma média aí, nesses 100 maiores sites, e-commerce, de 4,27 páginas por visita. Isso é um número maior do que a média de sites tradicionais. Esse número é maior ainda quando a gente fala de marketplaces, em que isso pode chegar a 11 páginas por visita. A gente destacou essa informação aqui do lado. A duração média de cada visita é bastante longa. A gente está falando de 7 minutos e meio. Isso é bastante coisa. A média de visita em um site tradicional, um site institucional, fica em torno de 2 minutos e meio, 3 minutos. Então, logicamente, nos marketplaces, esse tempo também é um pouco maior. Em alguns casos, ele ultrapassa os 11 minutos. Porque aí as pessoas estão buscando por mais produtos, estão comparando mais produtos. A taxa de rejeição média no mercado. Que é aquele usuário que entra, fica na mesma página, não clica em nada e volta, vai embora, e ela ficou em torno de 45%. Então, esses números servem de benchmark. Se os seus dados estão muito abaixo, por exemplo, o seu e-commerce só tem 3 páginas por visita, pode ser uma série de... pode ter uma série de causas. A navegação pode estar mal estruturada, a categorização pode não estar funcionando, o site pode estar lento. Se o tempo médio de duração de uma visita está muito menor, pode estar faltando informação, pode estar faltando imagem. Se a sua taxa de rejeição é muito maior, também pode estar acontecendo uma série de problemas. E esses dados tendem a ser diferentes quando a gente fala de sites muito pequenos. De sites aí com menos de 10 mil, 20 mil visitas por mês. Influência dos marketplaces. Isso é um dado que já é conhecido pelo mercado, mas aí a gente conseguiu mensurar isso, metrificar isso, analisando as visitas desses 100 maiores players. Então, a hora que a gente soma aqui, 17 marketplaces, a gente está falando em torno de 85% das visitas entre os sites analisados. A gente tomou o cuidado de especificar visitas, porque a proporção de visitas e de faturamento não é exatamente a mesma. Então, ela é muito similar à do faturamento, mas como a gente não tinha faturamento atualizado de todas essas lojas, a gente tinha de 82% das 100%, a gente não analisou o faturamento para não ter distorção dentro do estudo aqui. Somados, esses players aqui, Submarino, Americanas, Casas Bahia, Magalu, Amazon e Mercado Livre, representam 71% da audiência desses 100 maiores sites. Ou seja, 6 players representam 70% da visitação dos maiores e-commerces no Brasil. O que é natural e tende a continuar crescendo. Essa porcentagem tende, nos próximos anos, a ser mais concentrada ainda. A Amazon vai ganhar participação de mercado no Brasil, os outros marketplaces vão crescer, o mercado livre vai continuar sendo uma grande força no e-commerce brasileiro, vai continuar sendo o principal marketplace. Hoje é muito difícil conseguir desbancar o mercado livre dessa posição, que vem sendo consolidada há duas décadas. Então, para os pequenos lojistas, essa competição vai ficar cada vez mais difícil, a menos que eles sejam muito lixados, muito específicos. O crescimento desses maiores sites versus o mercado. Então, o que a gente pegou? Aqueles seis maiores lojistas e comparou eles com o benchmark do mercado onde eles estão inseridos. O que a gente vê no Submarino? Submarino tem uma proeminência muito grande de tráfego pago. Ou seja, para ter audiência, ele gasta mais dinheiro do que os outros sites no mercado dele. Ele tem praticamente nada de visita vindo de social media, né? Ao passo que o mercado onde ele está inserido tem um pouco mais desse tráfego. Então, ele acaba tendo menos engajamento com os clientes e mais custo com visita. Magazine Luiza tem uma interação social muito grande em comparação com o mercado. é um dos sites que mais tem essa característica. Tem um investimento grande em mídia paga, mas tem uma força violenta na busca orgânica, na busca natural do Google. E tem muito tráfego de referência, o que acaba construindo uma audiência de certa forma orgânica também, né? Uma audiência não paga. Lojas americanas, praticamente zerado em termos de social e aí com uma distribuição natural das outras fontes, né? Dá para notar aqui que as visitas diretas são grandes em todos os sites, porque as marcas são conhecidas, mas a parte de search americanas deixa a desejar tanto quanto o submarino. Então, acaba tendo que gastar mais com tráfego pago quando o tráfego orgânico não está bem estruturado. Casas Bahia, a gente tem aqui uma distorção gigantesca no tráfego social, né? Então, até pela penetração de público, pelo posicionamento da marca, pela forma como os canais foram construídos, né? Ela tem um tráfego social muito grande comparado com as outras marcas. Então, existe muita indicação no caso das Casas Bahia e o resto do tráfego está bem distribuído, né? Ele só não tem uma distribuição tão perfeita quanto é o tráfego da Amazon. Você vê que a Amazon gasta muito dinheiro com tráfego, né? A bolinha dela está bem aqui para cima. Tem um tráfego social muito grande, tem um domínio gigantesco no tráfego orgânico, né? Quem é do mercado de SEO sabe que a Amazon praticamente inventou o SEO. Tem um tráfego de referência, né? Os afiliados, que a Amazon chama de associados, e tem um tráfego direto grande, o que significa que em pouco tempo de mercado, desses seis lojistas é a que tem menos tempo de mercado no Brasil, e ela construiu uma marca já bastante reconhecida pelos consumidores. E aí, o Mercado Livre tem um perfil muito diferente dos outros lojistas, até pela característica da plataforma. Então, da audiência do Mercado Livre muito é direto, né? As pessoas acessam o MercadoLivre.com, existe muito tráfego pago, praticamente nada em social, tem uma distorção aqui na busca orgânica, porque a busca orgânica do Mercado Livre é muito grande, praticamente aparece tudo que você buscar, você acaba encontrando dentro do Mercado Livre. E tem bastante referência, tem bastante indicação. Em termos de posicionamento, a hora que a gente joga isso num quadrante, comparando o crescimento do tráfego e o volume do tráfego, a gente tem aqui o Mercado Livre como um player estabelecido, a Americanas como um dos líderes do e-commerce brasileiro, o Submarino como um player de nicho, o Submarino acabou perdendo um pouco daquela liderança, daquele posicionamento de ser o maior e-commerce do Brasil, de ser a marca mais tradicional do e-commerce brasileiro, e aí a gente tem os players aqui da Via Varejo, Magalu e a Amazon, como quem está mudando o jogo do e-commerce brasileiro, e aí entra muito o investimento da Magazine Luiza, por exemplo, nas lojas eletrônicas, que é uma coisa que vem sendo feita ao longo de anos, a Amazon chegando no Brasil com todas as soluções dela, com Amazon Prime, com Amazon Videos, com o Kindle, que foi a primeira solução que chegou, enfim, e Casas Bahia, que tem uma penetração muito grande na classe C e D, em um posicionamento popular bastante grande, o que mexe no equilíbrio desses players aqui no mercado. Em resumo, juntando esses dados de todos esses e-commerces, as médias que correspondem à visitação deles, o tráfego direto corresponde a 52,5% da audiência desses maiores e-commerces, deixa eu só me controlar no tempo aqui para não estourar, o tráfego orgânico é a segunda maior fonte, então, busca natural do Google, com quase 25%, o tráfego pago, representando bem pouco aqui nesse universo, em 13%, o tráfego de referência, os links, os programas de afiliados, os blogs, os parceiros, em 7,7%, e o tráfego de social media, o tráfego das redes sociais, representando menos de 2%. Aqui cabe fazer um comentário, se a gente soma o tráfego orgânico e o pago, a gente vai ter algo como 38% da audiência desses e-commerces vindo do Google. Quando a gente fala de lojas menores, que não tem uma marca tão conhecida, não tem um investimento em branding tão grande, a dependência do Google é muito maior, em alguns casos, ultrapassando 65%. Então, para um pequeno lojista, o Google tem uma participação muito maior no tráfego do e-commerce. Nesse caso aqui, como a gente está falando dos 100 maiores, a gente tem marcas muito conhecidas, o tráfego direto acaba sendo muito grande. E o tráfego direto também conta o tráfego pelo aplicativo. Então, a gente está falando aí de quem vai diretamente para a loja. Do tráfego de referência, quais são as três principais fontes? Os agregadores de conteúdo, aqui a gente cita alguns, só para ajudar aí os gestores de e-commerce a entender, Indeed, Zoom, Buscapé, Bazar Voice, os sites de cupom, como Cuponomia, Medios, Cuponation, e os programas de fidelidade, como os programas próprios, ou DOTs, Livelo, e programas similares. Então, a soma dessas três fontes aqui, acaba representando ali aquele 7, 8% de tráfego de referência. E as redes sociais, representando menos de 2% das visitas, e isso é uma média dessas 100 maiores lojas. Existem muitas lojas pequenas, que a gente chama de lojas de nicho, que têm uma participação de redes sociais muito maior. Mas aí, são lojas que têm uma visitação ali entre 10 mil e 100 mil visitas por mês, que, logicamente, não entrariam nesse ranking aqui. Vou pular direto para as conclusões lá no final, para a gente não estourar o nosso tempo. A Dária fez a enquete agora há pouco, e coincidiu aqui com os dados que a gente levantou de categorias, de lojas em categorias específicas. Então, o que a gente observou nesse 1,1 bilhão de visitas aí? 18% relacionado a moda e acessórios, 15% saúde e beleza, 11% equipamentos domésticos, 8% smartphones e celulares, 7% livros, computadores, móveis e decoração, 6% eletrônicos, 5% esporte e lazer, e 2% brinquedos. O monitoramento de marca, a gente tem aqui o volume de menções das maiores marcas, então, acaba aparecendo ali justamente as marcas que são mais famosas, Amazon, Magazine Luiza, Carrefour, Americanas, Casas Bahia, Netshow, Submarino, Dafit e o Mercado Livre. O dado que eu quero revisar são esses aqui, as principais conclusões, para a gente memorizar e ter isso aí como parâmetro na hora de fazer planejamento e na hora de comparar o tráfego do seu e-commerce com os seus concorrentes. O mobile representa 70% dos acessos e o desktop 30%, média de 4,27 páginas por visita contra 11% em marketplaces. Então, logicamente, no marketplace com catálogo de produtos maior e com mais produtos similares, existe uma competição maior ali pelo ticket do produto e pelo frete. Duração média de 7 minutos e meio, que é bastante coisa. aqui, acho que repetiu. Isso. 17 marcas ou grupos representam 85% dessa fatia do e-commerce brasileiro. 50% das visitas aos grandes e-commerce são visitas diretas, então, o investimento em branding e em marca, ele se paga no médio e longo prazo. Juntos, tráfego orgânico e buscas representam 38% do total das visitas analisadas e reforço para e-commerces menores essa porcentagem ainda maior, mas no caso dos 100 maiores a gente está falando de 418 milhões de visitas por mês que chegam no e-commerce através do Google. Média geral, tráfego direto 52%, tráfego orgânico 25%, tráfego pago 13%, tráfego de referência 8%, social media menos de 2%. Sendo que as maiores fontes são cupons, os indexadores de preço e os sites de programas de fidelidade. E aqui no final, a gente lista todas as lojas que foram analisadas. Logicamente, vai ter gente que vai querer contestar e falar mas tal loja aqui é maior que a outra e tal. esses dados variam bastante. A gente analisou 18 rankings diferentes de maiores lojas para chegar em uma lista final e aí comparar essa 100. Então, eventualmente, pode ter uma ou outra que alguém não concorde que é uma das 100 maiores do Brasil mas pelo menos 95% do que está aqui representa essas 100 maiores lojas do e-commerce brasileiro. Eu vou encerrar o compartilhamento aqui. Ok. Obrigada, Rafael. Muito obrigada. O estudo, o levantamento ficou muito completo, né? Você analisou os dados a partir de somente os tráfegos até o comportamento de usuário. Então, eu quero ver no chat, gente, qual que as perguntas tem para o Rafael eu imagino que é muito difícil absorver agora todos esses dados porque o levantamento ficou muito completo. Mas, todo o material vai ser disponível. Eu acho que o pessoal já enviou o link no chat. Então, gente, depois vocês podem baixar e acessar livremente esse material. Beleza? Estou vendo que estão surgindo algumas perguntas. Sofia, você consegue me ajudar com as perguntas, por favor? Oi, Dária. Oi, Sofia, tudo bem? Tudo bom, e você? Vou te ajudar, sim, vou ler as perguntas aqui. Rafael, muito legal a apresentação. Obrigado. Tem várias perguntas aqui. O Luiz Fernando perguntou, entendo que é mais pela boa estratégia que essas marcas estão trabalhando há anos do que em relação ao porte delas. Você concorda? Sim, a gente não pode esquecer que essas marcas foram, muitas delas foram construídas no offline. A gente tem marcas que foram construídas só no digital, como é o caso de DaFit, NetShows, o próprio Mercado Livre, quem é dinossauro de internet, como eu sou, se lembra do local, que era site de leilões, do arremate.com, que aí comprou a marca do Mercado Livre e tornou o Mercado Livre uma marca forte na América Latina inteira. Construção de marca não se faz do dia para a noite. Então, os grandes players, a maior parte deles são grandes players porque trabalharam na criação dessas marcas no mundo tradicional e migraram para o e-commerce. Mas a gente tem vários casos ali, o Wine.com, por exemplo, que é uma marca que é 100% digital. A gente tem várias outras marcas ali que são específicas do mundo digital. E a gente tem marcas que nasceram figital, como o pessoal de tendência gosta de dizer, que é o digital e físico, que é o caso da PECS. A PECS nasceu como uma loja física já com foco no e-commerce. Então, eles integraram isso desde o começo. A gente tem casos de lojistas que têm integração de cadeia muito boa, como é o caso da Centauro, em que você compra no e-commerce e retira na loja, compra no e-commerce e devolve na loja, faz a troca na loja física se quiser. Então, é lógico que quem tem um investimento maior em construção de marca tem uma probabilidade maior de ter retorno. Mas aí, de novo, voltando no exemplo de net shows, nem sempre o retorno sobre esse investimento é positivo no curto prazo. Obrigada. A próxima pergunta é do Felipe. qual seria a melhor forma de gerar tráfego para e-commerce de um pequeno empreendedor? Google. Quanto a isso, não tem dúvida. É cada vez mais difícil você tirar o usuário da rede social. Então, se você tem, por exemplo, muitos seguidores no Instagram, a não ser que você consiga colocar o link nos stories ou que você rode mídia, quando alguém vê um post, ele não consegue clicar naquele post e ir para o seu conteúdo, para a página de vendas dentro do e-commerce. Você tem que jogar ele para a bio, aí ele clica no link da bio e ele vai cair provavelmente na home do e-commerce. Então, você tem mais dificuldade de promover individualmente da forma orgânica. Você acaba tendo que anunciar. A mesma regra vale para o LinkedIn e para o Facebook. Quando você coloca uma URL em algum post, o alcance desse post despenca. Então, você tem um alcance orgânico muito pequeno. a grande ferramenta de competição para quem é pequeno é o Google. Porque se você não tem uma marca conhecida, na maior parte dos casos, as pessoas vão te encontrar no Google e aí vão passar a te seguir e te acompanhar depois nas redes sociais. Mas elas vão te descobrir em sua maioria através do Google. Então, para o pequeno, o melhor caminho é SEO e campanha de mídia paga no Google. No começo, rede de pesquisa e depois ampliar para a rede de display, para a remarketing e para outros recursos de mídia. Concordo plenamente. Bom, Dária, a gente tem mais tempo para perguntas? Como é que a gente está? Desculpa, gente. Tem mais tempo para perguntas? Não, desculpa, o meu microfone trovou. Temos tempo para mais uma pergunta. Tá. Então, temos aqui a pergunta do Jusley. Perguntou investir em branding ou performance? Eu vi a pergunta dele aqui, eu estava pensando sobre ela e pedindo para você não fazer. Eu precisaria de uma hora para responder essa pergunta. Vamos lá. Investir em performance geralmente vai fazer sentido quando você tem uma massa para performar. Então, você já tem uma quantidade grande de anúncios, uma quantidade grande de mídia e aí você vai fazer pequenos ajustes de performance. Se você não tem um valor massivo de investimento, por massivo, eu estou falando mais de 100 mil por mês. Se você quiser ser bonzinho, de 50 mil para cima. Porque você já tem um volume de mídia que se você otimizar 3%, ele representa bastante dinheiro. Já representa ali alguma grana. Eu investiria em branding. E aí, branding vai envolver rede social. Então, a rede social vai servir para o relacionamento, ela vai servir para a construção de marca, ela vai servir para indicações, um bom sistema de mailing, de relacionamento por e-mail, vai fazer diferença na construção de marca, mas sempre entender que branding é longo prazo e que os boletos chegam todo mês. Então, na ordem, eu investiria primeiro em branding e depois em performance. sendo que, na fase de investimento em branding, eu jamais descuidaria do SEO. Acho que, assim, para qualquer e-commerce, um dos três primeiros funcionários tem que ser alguém bom de SEO. Tem que começar pensando em busca, estudar o caso da Amazon, estudem como a Amazon faz SEO, como ela começou fazendo lá atrás, Jeff Bezos já contou essa história, ele criou o nome da empresa pensando em performance para a busca e isso faz diferença a curto, médio e longo prazo. Então, eu investiria branding em SEO primeiro, performance depois. Legal, Rafael. Muito obrigada. Acho que eu... Vamos finalizar por aqui hoje. Estou vendo que o Caio pediu para deixar você, Rafael, com o pessoal por mais duas horas. Valeu, Caio. Quem quer me acompanhar, eu posso fazer um segundo de jabá. Meu Instagram é rafael.res Eu posto lá diariamente e respondo stories diariamente. Então, por lá a gente pode se falar. Mas eu vou ficar aqui participando da transmissão, assistindo. Vou continuar interagindo aqui com todo mundo. É um trabalho do cão. A gente ficou ali dois meses fazendo esse levantamento. Eu, o Eric, o time da Sunrush, o time da Web Estratégica, a hora que você olha o resultado, você fala, nossa, vocês levaram tanto tempo. Tem umas toneladas de dados ali nas planilhas, mas a gente acredita que o resultado final ficou muito bom e que vai contribuir para o aparecimento do e-commerce no Brasil. Sim, com certeza. Muito obrigado pela oportunidade e bom evento. Muito obrigado, Caio.